...sendo todos os aparelhos da Cardo em um minuto e meio. Vamos lá, Henrique. Olha só, Rodrigo, eu vou falar um pouquinho referente a todos os modelos da Cardo que a gente trabalha. Primeiro que é a linha Spirit, uma linha muito mais voltada para aquele piloto de moto de cidade, moto urbana, que gosta de pilotar aqui dentro desse perímetro. Diferenciais dele, raio de alcance, eu vou ter o Spirit e o Spirit HD, 400 metros, 600 metros de diferença, duas pessoas podem conversar ainda nos intercomunicadores, além de dois celulares e um GPS conectados. Rádio FM tem qual, Henrique? Rádio FM eu vou ter no Spirit HD. No Spirit normal, não, mas eu consigo fazer a conexão com rádio pelo meu celular. Na sequência, a gente vem para a linha X, Precom 2X e Precom 4X. Focado naquele público, gosta de andar na cidade, mas também gosta de fazer uma viagem curta com poucos amigos ali na estrada. Aqui já começa aquele som JBL, né? Aqui ele é bonito. Exatamente, parceria com a JBL, que tem diferencial, som JBL, ótima qualidade de áudio, conexão, 800 metros de distância, o 2X, 1,2 km, o 4X, tá? Além de uma reconexão automática. Se a pessoa sai desse raio de alcance e quando ela retoma, a conexão volta automaticamente. Eu não preciso parar e fazer essa conexão. Aqui conecta com até duas pessoas, aqui quatro. Vamos para o PectalCAD. PectalCAD, o último modelo, o modelo show de bola da TARD, tá? Focado aqui em uma conexão Bluetooth com três pessoas, só que o diferencial é uma rede DMC, que é um Bluetooth à parte que 15 pessoas podem conversar. 15 pessoas, Rodrigo. É muita gente. É muita gente. E é isso. Valeu!